São Jorge tem esse, a própria Imanjá, que é das águas, Nossa Senhora de Navegantes, por exemplo. O Xangô, no caso, é o que na religião católica? São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo. Tem outros sincretismos, mas São Jerônimo seria Xangô. São Miguel Arcanjo. São Miguel também. Também é uma coisa de Xangô. Muito famoso o São Miguel também. Com relação ao que você falou no batismo, no casamento, todas as outras religiões, Umbanda, Quimbanda, o próprio Batuque, também tem essa sistemática de batismo? Tem. Tem os seus rituais específicos para essas consagrações. Todas elas têm. Cada uma com a sua forma, mas todas têm. E aqui chamam o batismo, no caso? O batismo. Vamos lá. Explicando melhor quando entra para a religião. É a iniciação. Iniciação. Isso. Na Umbanda, existe... Como a Umbanda é uma religião da diversidade, existe muito assim. São casas que são ubandistas, mas carregam, por exemplo, um pouco mais acentuada a cultura africanista. Certo? E outras carregam um pouco mais ainda a parte indígena. A outra carregam um pouco mais, vamos botar assim, vindo já do próprio carnecismo espírita. Certo? Então, dependendo dessas ramificações da Umbanda, existe alguns ajustes aí que cada casa tem para o ritual, para a consagração de iniciar. Mas todas elas, posso dizer, porque isso é uma base para todas as casas de Umbanda, a iniciação da pessoa que vai entrar para a religião é através de ervas. Então, é um macerado de ervas, onde é feita a consagração no ori, que a gente chama ori, é a cabeça no caso, né? Onde seria o centro, na verdade, de todos os pensamentos, de todas as vibrações, né? E também aonde o nosso orixá rege. Então, nesse momento é feito um amassi de ervas, um composto de ervas, que aí tem algumas combinações. Cada casa tem a sua combinação, de acordo com o dirigente, que é o caboclo, né? A gente chama de caboclo, que é um espírito, que denomina quais são as ervas específicas para a consagração inicial naquela casa. Mas, basicamente, quem inicia na Umbanda vai através do amassi de ervas, que é um composto de ervas macerada com as mãos envesada, né? E nesse momento ele é consagrado, né? Ele é abençoado aí para algumas entidades, apadrinhado também para outras entidades. E aí ele coloca um pano de cabeça, né? Onde ele deixa aquelas ervas na cabeça por um período, que depende de casa para casa, mas no mínimo um dia, onde ele pode lavar a cabeça no outro dia.